Hoje Deus tem cura para o teu coração, descansa e espera, Deus vai te curar hoje. Eu sei o que se passa com você, o que está machucando esse teu coração, filho, eu estou vendo essa ferida que está doendo. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar. Essa ferida que está fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou curar as minhas mãos nessa ferida que está em ti. E só vai ficar a cicatriz. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto, eu ouvi e vim curar. Essa ferida que está fazendo você chorar. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Receba e cura, receba e cura agora. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou curar você. Hoje eu vou curar as minhas mãos nessa ferida que está em ti. E só vai ficar a cicatriz. Porque eu conheço bem a sua vida. Eu sei de tudo que você está passando. Filho, eu estou te vendo. E mesmo que pense que eu te abandonei. Mas eu não abandono, filho meu. E hoje eu vou curar você. E hoje eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Pois te conheço, filho. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. E hoje eu vou curar você. Curar você. Filho, eu vou curar você. Hoje eu vou colocar as minhas mãos nessa ferida que está em ti. E só vai ficar a cicatriz. E hoje eu vou curar você. E hoje eu vou curar você. Eu vou curar você. Eu vou curar você. E hoje eu vou curar você. Eu vou curar você. Obrigado.